Ai... O que foi? Tá faltando dinheiro ou o quê? O que deseja? Está procurando alguém? Você. E quem é você? Ivete Dorlec. Ivete? Por que está me olhando dessa forma? Por que está surpresa? Te diz alguma coisa o meu nome? Ivete, é francesa! Você é a mulher que fez o Omar muito infeliz, não é? Não é você? Então você me conhece. E o que falaram de mim? Foram coisas boas ou coisas ruins que falaram da minha pessoa. Olha só, e o que você está fazendo aqui? Eu achei que você estava muito longe, em outro lugar. O Omar? Eu vim acompanhar o meu homem, a Monom. Porque Omar, ele é moi. O quê? O Omar é meu e nenhuma mulher pode tirar ele de mim. Ai, eu mereço. É melhor você ir aceitando, porque não pode tirá-lo de mim. Isso te custaria caro. Então você é a Malu. E o que o Omar viu em você se não passa de uma garotinha comum e sem sal? Fique sabendo que eu já tenho até um filho. E quem é o pai? O Omar? Não! Me solta, tá maluca? O que deu em você? Fala, me fala de quem é. Como se chama o pai do seu filho? João Miguel, São Romão. Sua doida. O que deu em você? Sai daqui, eu não tenho nada pra falar com você. Sai daqui agora mesmo, sai! Ai, uma criança melequenta me dando ordens. É muito engraçado, viu? Pois saiba que eu não tô achando graça nenhuma. O que acontece é que eu não tenho nadinha pra falar com você, tá? Nadinha é, mas eu sim tenho muito a te dizer. E eu não vou embora daqui antes de ter acabado. Você tem luz que pode tocar este coração. Isso é um aviso. Não atravesse o meu caminho porque é perigoso ser a rival da dama do punhal. É muito perigoso. E se eu souber que você está com o meu homem, eu vou voltar e arrancar os seus olhos. Isso se eu deixar. O que você acha que eu sou boba ou o quê? Hein? Escuta o quê? Escuta muito bem. Arrancar os seus olhos foi só uma maneira de falar porque o que eu vou fazer é te mandar pra outro mundo com as minhas próprias mãos. Não seria a primeira vez e se tratando de você seria ainda mais prazeroso te mandar pro inferno. Mesmo que alguns considerem você um anjo bom. Do que está falando? Não estou entendendo nada do que está dizendo. Cala a boca! Se você é um anjo, eu sou um demônio. Entendeu agora? E a traição, eu respondo. Com a morte! Você está louco? O que está pensando? Me solta agora! Cala a boca! Calada, eu já disse! Você e ele, os dois, vão conhecer a fúria de Ivete Doleac. Eu não tenho nada com o Omar. E é melhor você desaparecer daqui e me deixar em paz e me soltar agora. Ele te ama! Mas a festa acabou, garotinha. Eu não sou uma burra que deixa o seu homem ser roubado. Deixa o Omar em paz ou já sabe o que vai acontecer. Boa noite! Boa noite! Pode entrar, senhora. A minha visita à artista... Já acabou. Lembre-se das minhas palavras, garotinha. Vai ser bom pra você! Posso-a! E essa aí? Quem é ela? Alguma admiradora? Era bem elegante e atraente, mas... Mas eu não fui nem um pouco com a cara dela. Toma. Toma seu sozinho. O que aconteceu? Ai, minha filha, você está com uma cara? Parece que viu fantasma. O que aconteceu? Essa mulher é pior do que um fantasma. Nos olhos dela. Eu vi a morte nos olhos dela. Meu Deus!